Sorteio dessa USP Cyrix pra galera que tá vendo esse vídeo aí, é só deixar um like aí embaixo e também mandar um comentário, se quiser já manda aí o seu trade link. Daqui 24 horas eu vou voltar aqui nesse vídeo e fixar o comentário, é nóis. Mais de 300 mil reais. Esse foi o preço que uma Dragon Lore Souvenir Factor New acabou de ser vendida. É isso mesmo galera, 300 conto numa skin de CS GO, o que é muito doido, é tipo assim, mind blowing mano, explodiu a minha cabeça e a cabeça de muita gente. Uma Dragon Lore normal Factor New com float padrão, ultrapassa aí os 20 mil reais, mas caras, só de pensar que uma única skin do CS custa mais que 300 mil, é muito bizarro. Uma skin vale mais do que diversos inventários gigantes espalhados por aí. Eu vou mostrar pra vocês como que isso aconteceu, porque é muito histórico realmente e é muita grana. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Fui comercializada no site chinês aí de skins o Buff, uma Dragon Lore Factor New com float bom 0.05. É uma Dragon Lore muito boa, ela tá aí no top 10 das Dragon Lore Souvenirs no ranking de número 7. Ou seja, se você quer uma Dragon Lore Souvenir Factor New, que existem poucas, só 16. Essa daqui é uma muito interessante, né, porque ela tem aí o sétimo menor float. O problema é, os adesivos dessa Alper não são muito importantes assim, cara. Não é nenhum Alper, não é nenhum jogador assim, muito interessante. Mas mesmo assim, a Dragon Lore foi vendida por aproximadamente 320 mil reais se a gente fizer a conversão hoje. Porque ela foi anunciada aí por 460 mil yuan, que é a moeda aí na China, ou remebi, tanto faz. E isso convertido em dólar, são 65 mil dólares. Não sei se vocês lembram, mas uns dias atrás o dólar tava 5,90. E aqui pra gente, isso iria custar cerca de 383 mil reais. Mas como durante as últimas semanas aí o dólar caiu bastante, e no momento que eu tô gravando esse vídeo tá aproximadamente 5 conto. Então vamos aproximar tudo aí e dizer que essa Dragon Lore foi vendida na cotação atual nossa aí por 325 mil reais. Pode ser que também daqui uma semana o dólar suba novamente pra 6 reais, ou até mais, de qualquer jeito. Cerca de 350, quase 400 mil reais numa Dragon Lore Factor New. O que é um recorde muito grande, e eu fiquei pensando um pouco se isso não é uma lavagem de dinheiro, sei lá, se não é algum movimento. De colecionadores muito ricos tentando vender as suas próprias Alpes Dragon Lores pra algum amigo emprestando dinheiro, falando assim... Sim, ó cara, toma aí meio milhão de reais, compra minha Alpe aí só pro preço dela subir. Eu sei que isso não faz muito sentido. Só que, olha só galera, existem apenas, como eu falei pra vocês, 17 Dragon Lores Souvenir aí Factor New. E eu tava dando uma olhada nos donos dessas Dragon Lores, e tipo assim, 99% são chineses. Ou seja, o quesito linguagem aí não é um problema, porque eles conseguem se comunicar sem esse problema aí de linguagem, né? É o mesmo idioma, então eles conversam tranquilamente. Aí eu fui olhar mais perto, pras 5 melhores Souvenirs Dragon Lores. E aí eu notei que tanto a primeira, quanto a quinta, tão na mão do mesmo cara. E me parece que foi do inventário desse cara que saiu também essa Dragon Lore. Então assim, eu não sei se minha teoria tá certa ou tá errada, o site não tá demonstrando exatamente aonde que essa Dragon Lore Souvenir tá no momento, e qual é o inventário. Mas eu tenho quase certeza que é o inventário desse cara aqui, porque ele tem a melhor Dragon Lore Souvenir Factor New do mundo, com 4 Titans. E é de lá que tá saindo a informação a respeito aí dessa nova Dragon Lore Souvenir, que é o assunto do vídeo de hoje e eu quero falar sobre ela pra vocês. Primeiramente, o que eu achei legal é que o adesivo da Feneri que tá no scope, mas o Apex, que é o player aí que assinou a Dragon Lore Souvenir, é um entry fragger. Ele não é um cara que usa alpe, então é estranho essa alpe ter sido vendida por esse preço. Já que algum tempo atrás, em janeiro desse ano, uma outra Dragon Lore Souvenir Factor New foi vendida por 37 mil dólares. 18 mil a menos. E caras, é impossível, na minha opinião, em 6 meses, a skin valorizar tanto a esse ponto. Tipo, 18 mil dólares dá mais de um mês, cara, é bem bizarro. E tem outra, essa Dragon Lore que foi vendida aí por 37 mil dólares, tinha um float ainda melhor, cara. 0.048, que aí é a quarta melhor. Então eu sei lá o que que tá acontecendo, eu acho que esses caras têm tanta grana que eles não tão nem aí. Ele também tem uma Dragon Lore aí com 4 dignitas holográficas, 0.000. Então realmente, se tiver parado no inventário desse cara, faz muito sentido. Ele tem a Hal Stash Trek com 4 titans, várias armas aí com 4 titans. Ah, é um absurdo inventário desse cara, mano. Como eu queria. Ah, ele também tem algumas faquinhas Blue Jam, né? Não poderia deixar de ter. Uma King Snake Factor New. Caralho, mano, tem muita coisa. Vocês acharam que eu tinha parado, né? Dá uma olhada nessa Casey Harden de então, meu parceiro. O fato é, skins CSGO estão valorizando demais. Eu tô muito feliz que eu tenho a minha Dragon Lore com a Bi-Power holográfico. Mas eu tô muito triste que eu não comprei uma Dragon Lore Souvenir. Porque os adesivos de 4 titans e 4 titans estão valorizando demais. As skins High Tear estão valorizando também. E pelo jeito, a Dragon Lore Souvenir acabou de se tornar uma skin Super Stonks. E aí, se acha que realmente vale a pena gastar mais de 300 mil reais em uma única skin? Deixem nos comentários. Eu vou ler todos, quero conversar com vocês e saber a opinião. Não esquece de deixar um likezão aí no vídeo antes de ir embora. Assim você patrocina esse vídeo e mostra pro YouTube que ele é um vídeo bacana. E aí você me ajuda, porque o vídeo vai ter um alcance maior. Se você gostou desse conteúdo de skins, então você tá no lugar certo. Se inscreve aí no meu canal pra você receber mais conteúdos fantásticos sobre skins raríssimas. E aí você se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Tchau! 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 Tchau!